Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e hoje mais um vídeo de deck tech, um vídeo que muita gente tem pedido ultimamente porque eu tenho jogado aí nas lives, tanto lá no Diário Plano em Alta quanto no canais de alguns amigos, com o meu deck de commander do Jorn, Deus do Inverno. Um deck que eu montei porque ele tá nas cores que eu gosto muito, que é Sultai, é verde desse lado aqui, só que ele tem um outro lado que é um artefato lendário que é preto e azul, então ele tá nas três cores, verde, preto e azul, as duas contam, ele pode jogar com os dois lados e ele é ilustrado pela minha artista de Magic favorita, Magali Villeneuve, por isso eu resolvi montar esse deck. Um deck que eu comecei montando muito pra ser um deck temático de neve, mas eu tô tentando aprimorar ele, melhorar cada vez mais e hoje eu acredito que eu cheguei num ponto onde o deck tá mais ou menos o nível 7, tá? Ele não tá ainda no topo ali do high power dos decks casuais, mas com poucas mudanças aí eu acho que a gente consegue botar ele lá. Então eu sei que muita gente tem se interessado por montar esse deck, a minha deck não é passar uma lista pronta pra vocês montarem, mas a ideia aqui hoje é mostrar o meu deck, como que eu montei, então em cima desses conceitos que eu montei o deck, vocês podem tentar ou montar ou melhorar o deck de vocês também. É sempre legal a gente também conseguir montar um deck que a gente goste e ir melhorando aos pouquinhos, beleza? Então vamos lá que eu vou fazer o mesmo esquema do deck lá da Liesa, se vocês não assistiram eu vou deixar no card aqui pra vocês verem depois, que vai ser mais ou menos o mesmo estilo, vou mostrar as cartinhas pra vocês, vamos lá? Antes de mais nada eu queria falar pra vocês que se vocês virem alguma cartinha que vocês gostem nesse deck aqui, vocês podem dar um pulinho em dois sites que eu recomendo muito, que são parceiraços aqui do canal. Tem a Liga Magic, que é o maior marketplace de Magic do Brasil, onde você pode ver o preço de cada uma dessas cartas, inclusive eu vou listar esse deck e vou deixar lá na Liga Magic pra vocês darem uma olhada. E tem a Cards of Paradise, que é uma das maiores lojas de Magic do Brasil, é muito reconhecida, apoia vários produtores de conteúdo. E nós temos o código hashtag Diário Plano em Alta pra 5% de desconto nas compras, acima de R$200 lá na loja, beleza? Lembrando, você pode fazer compra na Cards of Paradise direto pelo site da Liga, então você bota as cartinhas que você quer lá, faz a sua lista de desejos, vê na Paradise e você consegue colocar tanto o código de desconto na Paradise, quanto o nosso código de dobrar cupons na Liga Magic. Todo mês a Liga Magic sorteia diversos produtos aí bem legais no site deles e pra cada R$100 em compras vocês ganham um cupom. Se vocês usarem meu código, vocês ganham o dobro, no caso, né? Se fosse 1 vai ganhar 2, se for 2 vai ganhar 4, enfim, entendeu? Mas vamos lá, vamos pra esse deck tech aqui, eu vou começar com o básico, tá galera? Que é Ramp. A ideia do Jorn, o Jorn é uma criatura de custo 3, 3 barra 3, que toda vez que ele ataca você desvira as permanentes de neve. Então qual que é a ideia do baralho? É você conseguir fazer bastante mana e com essa habilidade do Jorn, você talvez conseguir fazer Big Spells. Esse é o conceito do meu deck hoje, tá? Qual que é a ideia dele? Rampar o máximo possível no early game pra tentar comprar bastante cartinha ou umas cartas chaves do deck que eu vou mostrar pra vocês pra vocês fazerem magias poderosas de custo X, entendeu? Pra pagar bastante mana mesmo e tentar ganhar o jogo assim de uma vez só. Então pra isso, o ideal é a gente conseguir fazer um mana Dork, é rampar pra fazer o Jorn na 2 e na 3 já tá atacando com ele. Eu sei que a configuração hoje do meu deck não tá tão forte pra fazer isso. Eu tenho apenas 3 Dorks de custo 1 e um Anel Solar, então em tese são 4 manas Dorks, 4 ramps de custo 1, possibilitando eu fazer o Jorn na 2. Eu poderia hoje pensar em, de repente, trocar todos os outros Dorks, as pedras de mana, todos por Dorks de custo 1 ou até mesmo 0, a gente sabe que existem, mas são muito caros, pra tentar fazer ele consistentemente na 1 ou na 2. Mas por enquanto não tamo lá, por enquanto tamo indo aí com Dorks bem baratinhos, o Elf de Findhorn, o Elf de Llanowar, o Borel Druid, que é um custo 1 muito bom, porque apesar de adicionar uma mana incolor, ele é uma criatura da neve, então vai desvirar com o Jorn. E por isso tem essas outras 2 aqui, que apesar de custo 2, elas não vão ajudar a gente a fazer o Jorn na 2, mas elas também são criaturas da neve. Uma desvira outra permanente da neve e outra desvira o terreno da neve, alvo. Então, já viu, a gente consegue manipular muita mana com essas 2 cartas, são cartas que eu adoro. Anel Solar e Sinertiacano são básicos. O receptáculo do pensamento só tá aqui, porque a gente vai comprar muita carta com esse deck, então é ideal a gente ter algumas formas de não ter limite de mão. E por último, o Replicating Ring, que tá no deck porque eu abri na coleção de Caudhain, pode ser trocado por outras peças sim, mas ele tá ali na vontade de ser um artefato da neve, e se ele ficar na mesa muito tempo, você replica ele e acaba botando 8 artefatos desse, o que no mid-late game vai te acelerar bastante pra sua win condition. Agora vamos ver as cartas de Ramp como feitiço. Aqui a gente poderia, galera, também tentar abusar um pouco mais de mágicas de custo 2, né? Por exemplo, tem uma carta que é muito famosa, que é o Farseek, que poderia entrar facilmente nesse deck. A gente tem acesso ao verde, então o verde é uma das formas mais fáceis de rampar e com feitiços. Eu escolhi essas cartas especificamente por alguns motivos específicos, né? Especificamente por motivos específicos. Estou redondamente arredondado. Enfim, Sylvan's Crying, a gente pode procurar por um terreno e colocar na nossa mão. Isso não é um ramp, mas o fato dela buscar um terreno vai ajudar muito a gente, porque eu vou mostrar no final os nossos terrenos utilitários são muito importantes pra esse deck. Ao norte, a gente procura por um card e coloca em campo de jogo virado. É um card de terreno da neve, né? Então, também, ele é um ramp, mas ele vai ajudar a gente com várias questões aí também de buscar alguns terrenos da neve específicos. Às vezes a gente vai buscar um terreno normal, né? Enfim, terreno básico, porque a gente vai estar precisando. Mas muitas das vezes a gente nem quer usar muito como ramp, é mais como buscar um terreno específico pra ajudar a gente a ter um power play maior. Harrow é aquela cartinha que você paga 3, sacrifica o terreno e busca 2. É muito bom porque você vai botar 2 terrenos na mesa em pé. Obviamente, você perde 1, então você, em tese, só tá rampando 1, não tá rampando 2. Mas você, basicamente, tá botando 2 terrenos em pé e na mesa, isso aí também te dá uma acelerada e é uma máscara instantânea. Cultivar é ótimo, é básico, você procura por 2 terrenos básicos, bota um em jogo e um na mão. Lembrando que todas essas cartas que botam terreno virado em jogo não são problemas pra gente. Porque se a gente tá com o Jorn na mesa e faz isso antes do combate, esses terrenos nevados que vão entrar em campo virado vão ser desvirados com a habilidade do Jorn. Então isso é um pouco de roubo aí que o nosso deck dá nessa brincadeira do ramp. Por último, Tentação da Descoberta, ela tem sido uma carta-chave desse baralho. É uma carta que quando entra cedo em jogo, ela causa um rebuliço. Por quê? Normalmente, se você consegue fazer uma Tentação da Descoberta na 3, se os oponentes ainda estão ali com o early game ainda sendo preparado. E aí, muitas vezes, principalmente jogadores que perdem lane de drop ou precisam acelerar suas manas, vão buscar terreno no deck. E ela diz o seguinte, você vai buscar um terreno no seu deck e botar em jogo. Veja bem, terreno. Não é terreno básico. Qualquer terreno. E vai botar em jogo, em jogo em pé. E cada um dos seus oponentes também pode buscar um terreno e colocar direto em jogo em pé. Óbvio que os oponentes podem pegar terrenos roubados, sim. Mas os terrenos do seu deck vão ser muito mais roubados. Eu vou explicar isso no final com os nossos terrenos utilitários. Então, é uma carta que você, às vezes, paga 4 e busca 4 terrenos. O seu, que você sempre vai buscar, e mais 3. No final das contas, se for um 4 de manda e você buscar 1, ainda não tá tão ruim, porque normalmente você vai buscar um terreno utilitário. Não é apenas pra rampar. Porque pagar 4 pra buscar um terreno é um pouquinho ruim, né? Mas se é um terreno muito forte, vai impactar muito o jogo. Ou se você acaba buscando mais, isso te facilita muito. E agora, vou trazer pra vocês algumas cartas chaves desse deck. Essas aqui, galera, são as cartas que, junto com o Jorn, eu considero essenciais nesse deck. São as cartas chave pra fazer esse deck rodar muito bem. Nós temos aqui 3 tipos de estratégias que a gente quer, 3 tipos de mecânicas que a gente quer. E elas estão aí representadas cada uma por 2 cartas pra dar um pouco mais de consistência pro nosso baralho. Então, nós temos o Planetário dos Velodokianos junto com a Leiline, que faz com que você possa conjurar mágicas como se ela tivesse lampejo. Isso vai ser muito importante, principalmente porque quando o Jorn ataca, você pode fazer a habilidade dele colocar as mágicas, os terrenos na pilha, as manas na pilha, desvirar os terrenos e aí jogar mais terreno na pilha e, às vezes, fazer um feitiço com custo muito alto como mágica instantânea. A Leiline tem aquele upside que, se você abrir ela na mão, você começa um jogo com ela na mesa. Obviamente, vão ser permanentes que vão ser extremamente visadas no jogo, então, o ideal é que ou você baixe elas bem rápido pra utilizar, né, abusar delas o mais rápido possível, ou quando vocês baixarem ela, vocês terem algum tipo de proteção. Na mesma ideia, tem a Reconquista da Natureza com a Musa Nascida da Semente. A Reconquista diz que no início da sua etapa final, você desvira todos os terrenos que você controla. É aquilo. Você vai bater com o Jorn, vai adicionar mana pra caramba, vai fazer uma mágica gigante, vai desvirar os terrenos, vai virar de novo, vai fazer mais mágicas e aí, no final do turno, vai desvirar tudo. Você passa o seu turno fazendo muita mágica e ainda fica todo aberto pra caso você precise controlar um pouco o jogo com outras cartas que a gente vai ver mais pra frente. A Musa Nascida da Semente é uma Stepple do Verde, não tem como não dizer, é uma carta maravilhosa, não à toa. Ela tá no preço um pouco elevado. Ela custa 5 como a criatura, então é mais fácil de receber remoção, mas não tem muito problema, esse deck também joga com alguma recursão de voltar a carta do cemitério. E durante cada etapa de desvirar, durante cada manutenção, você vai desvirar todas as suas permanentes. Não importa muito as criaturas, mas você quer sempre desvirar os terrenos. Por quê? Por causa dessas duas cartas aqui embaixo, o Crufix e a Pedra do Horizonte. Essas duas cartas fazem com que, se a mana que você tivesse na sua pool fosse zerada, fosse perdida, ao invés disso, ela vira uma mana incolor. O que isso quer dizer? Eu tô com três terrenos em pé, vou passar pro meu oponente. E aí eu tô com, sei lá, o Seedborn ou a Reconquista. Eu viro essas três manas, adiciono três manas qualquer na minha pool, e quando eu passar, essas manas ao invés de simplesmente sumirem, elas vão ficar guardadas como três manas incolores em uma das nossas permanentes. É uma pool imaginária, mas eu sempre boto o dadinho ali pra marcar na permanente que eu tenho aquelas manas, né, pra representar. Então você vai ficar fazendo essa brincadeira. Com Reconquista e Seedborn, você vai ficar virando os terrenos o tempo todo, e aí você vai ficar sempre com os terrenos em pé, e no passo aí, ou de um turno pro outro, você vai jogar as manas pra pool e ficar guardando muita mana aqui, ou você fica com tudo em pé e na passagem do último jogador pro seu turno, você vai gerar essas manas. E aí, o que a gente vai fazer com esse montão de mana, Thiago? Vou mostrar agora pra vocês. Com esse montão de mana, galera, a gente vai tentar ganhar o jogo com feitiços, tá? Só que, ah, Thiago, mas puxa, são feitiços, né, e tal? É, são, mas se a gente tiver a leyline, né, em jogo, ou o outro artefato que deixa a gente conjurar as magias com flash, a gente consegue conjurar isso aqui com flash, como se fosse mais instantânea e pegar nosso oponente calçarriado. Imagina, você guardou mana, guardou mana, guardou mana, gerou ali 10, 15 manas ou até mais, guardadinho, vem pro seu turno, você bate com o Jorlin, joga a mana pra pool, desvira, enche a mana. Cara, basicamente é um GG, sabe? O Villainous Wealth é uma carta que nem é muito de win condition, ela é mais pra você setar uma vitória grandiosa, porque você vai, obviamente, escolher o oponente que tem o baralho mais perigoso, você vai revelar X cartas do topo dele e conjurar todas as cartas que tiverem custo X ou menos. Então imagina, você vai conjurar Planes Walker, Encantamento, Criatura, tudo, tudo, feitiço, tudo, tudo, tudo. Então você pode conseguir zaralhar o jogo com a Villainous Wealth. Não te garante uma vitória, mas te garante que você se coloque numa posição, basicamente, ou de setar a vitória pro próximo turno, ou até mesmo no mesmo turno, ou pelo menos voltar de um jogo perdido, enfim. Ex-Sanguinante é a mesma coisa, essa carta é maravilhosa, porque eu costumeiramente consigo fazer essa carta pra 20, 25, às vezes até mais. E convenhamos, você dá 25 de dano em cada oponente, se você não conseguir matar eles na hora, só nesses 25 você já ganhou 75 de vida. Então você se coloca numa posição onde seus oponentes estão todos com a vida muito baixa, e você tá, tipo, quase o dobro da vida que você começou o jogo. É muito absurdo, normalmente você vai ganhar o jogo com essa carta, se ela cair. E por último, Tormento de Half-Fire é uma carta absurdamente boa também, porque você vai conjurar ela 3 vezes, né, o efeito dela vai acontecer X vezes, na verdade. E o X é o quê? Cada oponente perde 3 de vida, ou sacrifica uma permanente que não seja terreno, ou descarta uma carta. Então ali, se você não conseguir ganhar o jogo com essa carta, no mínimo você vai deixar seus oponentes todos sem nenhuma permanente da mesa, a não ser terreno, e sem nenhuma carta na mão. Mas, normalmente, quando você fizer essas duas cartas, Ex-Sanguinate e o Tormento, vai ser num mid-late game, onde seus oponentes vão estar com pouca vida, já vai estar bem complicado pra eles não morrerem. Eu vi Lina's Wealth, como eu falei, é mais uma carta pra te dar muito valor. Ah, Thiago, mas só tem essas 3 cartas aí que são nossas Wing Conditions? Não, tem outras formas de ganhar o jogo também, sem ser com essas cartas, principalmente através da questão da compra. A compra desse deck é muito importante, por isso eu vou mostrar o meu kit de compras agora pra vocês. Eu quero começar com esse kit muito básico, que é o kit que eu chamo de X+, onde a gente vai fazer muita compra, muita compra, com Puxar do Amanhã, Stroke of Genius ou Blue Sun's Anity, a gente vai fazer muita compra aí, nessa muita compra a gente encontra ameaças, encontra nossos finishers, encontra counters pra proteger a gente, destruição. Então, compra é muito importante nesse baralho, com esse upside da gente ter uma Crases e Droids nas cores azul e verde, que é simplesmente absurdo. Imagina você tá com um monte de mana ali na pool, guardando na pedra ou no Crufix, e aí, de repente, você no passe, você consegue fazer com flash uma Crases e Droids, sei lá, pra 16, você compra 8 cartas, ganha 8 de vida, na volta tá batendo com uma criatura 16, 16 voar. Às vezes também a gente pode botar outras formas, né, de ela conseguir entrar em campo já atacando, vou mostrar pra vocês mais pra frente. Então, não deixa de ser uma ameaça. Ah, Thiago, esse deck vai bater com... Esse deck dá pra ganhar batendo? Dá pra ganhar batendo. Dá pra você ganhar batendo com o Jorn, dá pra você ganhar batendo com uma Crases, 10, 10, 15, 15, 20 e 20. Dá pra ganhar batendo também. Não é só esses três feitiços que a gente tem, né, pra poder ganhar, mas a compra vai dar muito gás pro nosso deck, a gente não vai comprar pouco. Tendo ainda uma questão bem legal, o Stroke, ele diz que o jogador-alvo, e o Blue Suns Enix também, jogador-alvo, compra as suas cartas. Se a gente chegar num jogo muito arrastado, onde seus oponentes têm decks que compram muitas cartas, né? Eu, inclusive, ganhei um jogo recentemente... Ganhei, não, mas tirei um oponente, né, uma oponente, a Duda, recentemente, numa partida lá no Magic Noobs, né, o canal do Charlão, onde eu fiz a Duda comprar mais de 20 cartas do baralho, sendo que ela já tinha pouca carta, acabou perdendo por deck over. Pode ser uma forma da gente ganhar também, é uma forma alternativa, mas é uma forma muito engraçada. E o que mais a gente tem pra comprar nesse deck? Cara, por estar no azul e no verde, a gente tem uma sorte muito grande de ter aí à mão uma série de cartas absurdamente fortes. Antes de falar sobre as criaturas hipermanentes, eu vou falar sobre o conhecimento gravado que entrou aí há pouco tempo em Caldhain. Ele é uma magia instantânea da neve, esse fato é importante, porque a gente pode conseguir buscar essa carta de algumas outras formas, só que ela é um custo 5, você usa evidência X, sendo X igual a quantidade de mana da neve, gasto, e depois você compra 3 cartas. Então imagina, você paga 5 manas, 5 manas da neve, olha 5 cartas do topo, depois compra 3. É, né, vai você olhar 5 do topo, manipular ali bastante, e comprar bastante cartas também, como uma magia instantânea. Então é uma carta muito forte, é um ótimo draw pro nosso deck, ela vai ter um poder absurdo. Além dela, tem outras cartas que não são da neve, mas que também ajudam muito, como o Cooling Oracle e o Uru. Cara, o Uru não tem o que falar, né, é uma carta absurdamente forte, vai dar muito valor pra gente, tanto o Early quanto o Late, e ele tem uma dupla função, que é comprar e rampar. Então às vezes você compra muito terreno, ali no Early Game faz o Uru, já dá aquela rampada, o Uru vai pro cemitério, você usa algumas magias depois, volta o Uru, tem um 6-6 na mesa, é uma ameaça muito grande. Então o Uru aí, apesar de tá carinho, é uma carta que tem, quando vem pra mim, tem uma performance muito boa. e aí, além deles, tem também a Hashmi, toda vez que você conjura a sua primeira mágica a cada turno, você revela a carta do topo, seu Grimora, se for um card que não seja de terreno, com custo de mana convertido inferior, você poderá conjurá-lo. Se não, você coloca na sua mão, é um draw, e às vezes é um, é, é mais do que um draw, né, é uma forma de você dar aquele, uma cascatinha fake aí, enfim. Arquimago, como nosso deck, tem muita mágica, muito feitiço, muita mágica instantânea, toda vez que a gente conjurar uma mágica, é, ou copiar a cada turno pela primeira vez, a gente compra uma carta, então é uma carta que também, quando dá, quando tá na mesa, às vezes vai dar muito, muito cara de vantagem pra gente. Tem aí, é, três criaturas da neve, que são também importantes, porque elas desviram, porque elas têm toda uma sinergia com outras cartas, que é, o Raviper, a Quanto de Presa de Gelo, e o Algury. São três cartinhas aí também, de custo de mana bem baixos, ou seja, entram em early game, entram bem cedo no early game, e podem te dar vantagens aí, de comprar carta. E por último, Magic Mirror, é uma carta de custo muito alto, normalmente você não vai conjurar ela muito cedo, a não ser que você rampe bastante, principalmente com os feitiços, e aí você acaba conseguindo fazer esse cara, é, no turno cinco, né, ou por cinco manas, por quatro manas, mas não é difícil baixar ele não, e ele te dá várias vantagens, né, toda, toda a sua manutenção, você bota o marcador nele, e compra a quantidade de cartas, igual ao marcador que tem nele, e ele custa um a menos, pra cada magia instantânea, ou feitiço, ou cemitério. Então, é uma carta que é muito card de vantage, normalmente, quando entra em campo, infelizmente, seus oponentes vão quebrar, porque sabe, quanto mais tempo você aqui ficar em campo, mais card de vantage você vai ganhar, e card de vantage em mesão de comando, é crucial, pra gente poder ganhar uma partida. Aqui a gente vai ter, o, o good stuff, né, que eu diria, Tamiu e Eterna Witness, são duas cartas que obviamente, você tá jogando verde, tá jogando verde e azul, você provavelmente vai querer usá-las, porque devolve cartas do seu cemitério pra mão, Tamiu ainda tem a passiva de não deixar os oponentes fazerem, você sacrificar nem descarta a carta, é muito forte, e recursão de cemitério é importante, porque às vezes você usa uma compra, que às vezes você pagou pouco, e aí depois no mid late game, você volta pra mão e compra um montão com mais terrenos, ou então você teve que dar uma remoção, ali no momento que você não queria, e aí vai precisando daquela remoção, pode voltar, você pode buscar mais vantagem ainda, voltando, por exemplo, as nossas win conditions do cemitério, você fez uma vez, bagunçou a mesa, mas não matou ninguém, você desce uma Eterna Witness, mata Tamiu, volta essa carta pra mão, e aí finaliza o jogo, tem um Ent abominável, que ele não é uma carta essencial no deck, ele era uma das cartas que tava cotada pra sair desse deck, quando eu tava fazendo algumas modificações, mas eu acabei deixando, porque ele acaba também, assim como a Krasidroid, podendo ser um Finisher ali alternativo, ele ganha XX, o poder e resistência dele é igual ao número de permanente da neve, e quando ele entra em campo, você vira uma permanente, uma criatura, enfim, que o oponente controla a criatura, e ela não desvira durante a próxima etapa de desvirar, e ele tem a atropelar, então às vezes você faz o cara no passe com flash, se você puder, ou faz o cara, equipa uma Lighting Greaves, ou faz o cara e equipa o Spersilk Cloak, e aí bate na volta com o Imbloqueável, e ele tem manto, não pode ser alvo, então vai ser difícil de remover no CQD Global, ou que remova o Spersilk Cloak, e aí às vezes o cara bate, sei lá, 20, 20, sabe, às vezes você rampou, 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 tem terreno pra caramba ali na mesa da neve, outras permanentezinhas da neve, ajuda ele a ficar muito grande, e como eu já citei aí, Lightning Greaves, às vezes você vai fazer ela, mana só o ringue Lightning Greaves, e aí turno 2 você entra com o Jorne batendo, é o sonho de consumo do jogador de Jorne, apesar de ser difícil de isso acontecer, mas pode acontecer, e o Spersilk, o Spersilk, ele é importante também, porque não só pro Jorne, mas pode dar pra várias outras criaturas poderosas, já falamos da Crasidoroid, tem o Ent, tem o Jorne, vou falar sobre mais uma no final do vídeo, mas imbloqueável é muito forte, a gente podendo bater um pancadão de uma vez só, é muito bom, então são algumas cartas aí utilitárias, pra ajudar a gente a rodar o jogo melhor. E aí galera, não tem como falar de jogar de preto, e não jogar de remoção, e meus amigos, a gente tem bastante remoção, dá pra ver aqui, aqui eu tô levando, uma, duas, três, quatro globais, tá, no rastro de Garruk, é muito pesado, vai matar, mas ele mata apenas as criaturas, e plenos óculos dos seus oponentes, não mexe na sua mesa, e meus amigos, na verdade custo nove, pra um deck que rampa tanto, nem é tão pesado. A Alguri do Inverno é outra global, que é maravilhosa pra gente, porque ele vai dar menos x, menos x, até o final do turno, pra todas as criaturas que não sejam da neve, e, 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 e sendo x, o número de permanente da neve que você controla. Então, normalmente, aí você vai dar um, menos cinco, menos cinco, menos seis, menos seis, pra todas as criaturas, e isso é uma global maravilhosa, que não, não vai afetar, pelo menos, a grande maioria das suas criaturas. Da nação, é uma carta muito cara no momento, obviamente, se você não puder, bancar uma da nação, você pode pensar em outra, outras cartas, né, um pouco mais baratas, de um custo um pouco maior, se você tiver uma da nação na sua pool, óbvio que ela cai perfeitamente aqui nesse deck, se não tiver, não tem necessidade de você gastar esse dinheirão com a da nação, a não ser que você queira, obviamente, ir melhorando esse deck, investindo um pouquinho mais de dinheiro nele, e deixando ele melhor. Da nação é maravilhosa, custa o quatro, destrói tudo, e, por último, Blood on the Snow, outra carta maravilhosa pra esse deck, assim como ao auge do inverno, né, ele destrói tudo, ou o Planeswalker ou criaturas, vai destruir as suas também, só que ele vai voltar uma criatura, ou o Planeswalker do cemitério, pra mesa, com custo de mana convertido X ou menos, sendo X a quantidade de mana Snow que você pagou, então, sei lá, você pode pagar seis manas, destrói tudo, e volta um bicho seis pra mesa, sei lá, você teve que matar tudo, com o Jorn na mesa, volta o Jorn, volta um Planeswalker seu, como a Vrasca, por exemplo, a Vrasca tá aqui por card de vantagem e remoção, tá, ela é custo quatro, então ela entra bem cedo na mesa, o menos três vai destruir uma permanente com custo três ou menos, e o mais dois você pode sacrificar outra permanente que você controla, e aí você ganha um de vida e compra uma carta, às vezes você rampou, 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 e aí tá com muita mana, sem ter muito o que fazer com essa mana, você pode sacrificar, de repente, um terreno ou outro ali, pra comprar carta, lembrando que o outro lado do Jorn é o cajado que você pode jogar permanente da neve do seu cemitério nesse turno, né, então, ah, putz, o Jorn morreu, e aí eu vou, tomou a Global, beleza? Tu volta de Vrasca, volta com o cajado do Jorn, sacrifica o terreno, vira o cajado, volta o terreno pra mesa, é uma interação muito legal desse deck. De resto, tem algumas pontuais, cara, não tem como falar baixa de guerra, ela é praticamente uma global, vai destruir, artefato, criatura, encantamento, terreno e planeswalker, normalmente você vai fazer isso pra quatro alvos, ah, pra três, quatro alvos já é muito bom, se tu fizer pra cinco, essa carta maravilhosa. O necrobrotamento, ela é ridícula, porque, além de você destruir uma criatura, você rampa, você busca por um terreno básico, bota em campo, e ela é instantânea, então ela é ridícula. O amuleto sultai, ele te dá muita, né, vantagem, pode destruir criatura monoclorida, pode destruir artefato, ou encantamento, ou simplesmente comprar carta, o que é muito importante. E por último, putrificar, instantânea, destrói criatura ou artefato, esse é o nosso kitzinho base. Ah não, tem o julgamento de ungegrace, que é maravilhoso também, custa cinco instantânea, pra cada oponente, você destrói uma permanente, que não seja o terreno, mas, enfim, quem quebra terreno, é mau caráter. Então, assim como não tem como falar do preto, sem falar de destruição, não tem como falar de azul, sem falar de counter. Nesse deck, eu tô usando seis counters, e mais duas mágicas de proteção muito boas, que é o famosíssimo Cyclonic Rift. É uma carta muito cara, se você não tem aí ela na sua coleção, não tem o poder aquisitivo, galera, não se desesperem em comprar essa carta, e colocá-la no deck. É uma carta muito boa, cara, é uma carta absurdamente boa, mas é só mais uma carta de Magic muito cara, e que não é extremamente necessária, se você quiser jogar um Commander de level 6, 7, beleza? Mas como eu quero botar esse Commander no Power Level 8, essa carta aqui é necessária. A Aetherize é uma carta que é uma opção budget do Cyclonic Rift, que obviamente nem de longe faz a mesma coisa, mas ela te protege muito bem, então eu gosto muito dessa carta, eu boto ela em quase todos os meus decks de azul, de Commander, ela devolve todos os criaturas atacantes para a mão do seu dono, isso aqui te protege muito bem, quando às vezes um oponente acha que vai te dar o letal, tá pronto para ganhar o jogo, você dá essa carta, e aí você consegue dar uma virada de jogo na volta. E por último os counters, esses counters básicos, a gente está vendo que eu não estou levando nenhum counter de custo zero, se eu quisesse botar esse deck realmente no Power Level maior, eu poderia encher esse deck com aqueles counters mais caros, mas a gente sabe que são counters de 100, 200, 300 reais, e sinceramente o velho Contra Mágica, o velho Negate, até um Sabotage Sinistra e um Soit Comin, que são um pouco mais novos, e um dos meus counters favoritos, que é, esqueci absolutamente o nome dessa carta agora, obviamente eu uso uma carta em russo no meu deck, mas é o Desalau, lembrei em inglês, não lembrei nem em português, que ela simplesmente é um dos meus counters favoritos, porque ela anula mais calvo, anula habilidade ativada, ou anula habilidade triggerada, então isso aqui meus amigos, você consegue dar balões assim, maravilhosos, e por último para mim, uma das melhores cartas de commander assim, controle, Epifania Sublime faz muita coisa, anula mágica, anula habilidade ativada, devolve carta para mão, cria token, dá draw, mano, é tudo, dá para botar mais counters? Dá, se você quiser fazer um deck um pouco mais controlzão, eu basicamente uso esses counters para duas coisas, tá galera, primeira, evitar com que meus oponentes ganhem o jogo, com alguma jogada degenerativa, então, ah, o cara vai fazer, sei lá, uma carta muito forte, eu penso, ele vai ganhar o jogo com essa carta agora? Não, então beleza, pode fazer, não me importo, ah, ele vai fazer, ele vai dar, sei lá, 10 de dano em todo mundo, blá blá blá, todo mundo vai morrer, ele vai ganhar o jogo? Não, então beleza, não tem por que eu dar counter, agora, eu vou fazer minha jogada para tentar ganhar o jogo, eu quero ter um counter de, né, de backup, para poder tentar evitar algum counter, é, o oponente fez uma carta que ela vai gerar um combo, que vai ganhar o jogo naquela hora, eu quero ter um counter, para counterar aquele combo, é basicamente para isso que eu uso, proteger a minha vitória, e não deixar o oponente ganhar, obviamente. Para dar um pouquinho mais de power para esse deck, já que a gente tem ali apenas 3 win conditions, né, muito claras ali no deck, na verdade são não 3, são 2, né, eu acabei colocando algumas cartas que me ajudam a encontrar essas cartas, ou então encontrar respostas importantes, estamos falando de commander, né, e num deck que tem azul e preto, você tem acesso a demonic tutor, profane tutor, aqui eu botei mais 2, né, que é a visão de se ilundir, botei muito, ela não é o tutor, mas você olha 6 cartas do topo, e coloca o feitiço estrangeiro na mão, então às vezes você não está com o counter na mão, você tem essa carta como coringa, então você está esperando ali acontecer alguma coisa, e aí de repente o oponente vai lá e tenta ganhar o jogo, sei lá, tenta te matar, tenta te bater, você dá uma visão de se ilundir, e tenta encontrar uma resposta. Já o Solve the Equation, isso aí vai te buscar uma mágica ou feitiço, então ela é realmente um tutor para aquilo que a gente quer, às vezes a gente nem sempre vai pegar a nossa Tormento de Hellfire ou Exsanguinate, às vezes a gente vai precisar pegar uma Global ou alguma coisa do tipo, a gente poder dar uma parada na mesa. Demonic Tutor, famosíssimo, paga 2 e bota na mão, o Profane Tutor é a mesma coisa, não é extremamente necessário, não acho que essa carta ainda tenha um Power Level muito alto, até porque você tem que esperar 2 turnos para poder buscar o que você quer, mas é uma carta que eu abri numa Booster Box, então não tem por que não botar no deck. Fica outras menções, por exemplo, o tutor que você busca instantânea, o feitiço bota no topo por custo 1, eu tenho essa carta, mas está em outro deck, ela é muito boa para esse deck? É, mas eu não quis botar nesse deck. Ah, e aqueles tutores mais baratos no valor, só que mais caros no CMC, vale a pena? Cara, vale, lembra? Esse deck ele rampa muito, então às vezes até um Diabolic Tutor, que custa 4, nesse deck não é nem tanto absurdo assim, sabe? Porque você, obviamente você vai ter 4 de mana. Então, eu botei só 3 tutores, e mais um amplificador ali, para buscar alguma coisa no meu topo, mas você pode sim abusar um pouco mais, se quiser colocar uns 5 tutores aí, e eu inclusive acho que até estou pensando em botar alguma coisinha assim a mais, mas é aquilo, é sempre difícil, que para colocar coisa mais no deck, tem que tirar coisa do deck, e a gente fica sempre naquela dúvida. Mas é interessante para deixar o deck um pouco mais consistente. Por último, mas não menos importante, os nossos terrenos utilitários principais, galera, e aqui tem um monte de terreno utilitário, bom, importante, começando pelo Refúgio do Alquimista, e a Zona de Emergência. Lembra que eu falei lá, que a gente às vezes vai querer pegar alguns terrenos específicos? Quando a gente não consegue encontrar ou a nossa Ley Line, ou o nosso Artefato que dá Flash, o Refúgio do Alquimista é muito bom, porque você pagando uma mana azul e uma verde, e virando ele, você dá Flash para todas as suas mágicas até o final do turno. Então ele meio que, você acaba tendo que gastar ali 3 manas, então às vezes é um recurso importante, mas você consegue fazer isso com um terreno que você pode tutorar. A Zona de Emergência é a mesma coisa, o problema é que ele você vai ter que pagar, você gasta um recurso a menos, uma mana a menos, mas você vai ter que sacrificar ele, mas também é um recurso que pode ser importante. Torre do Relicário, nesse deck eu acho que é must have, porque não é um terreno tão caro, e você tem o potencial de comprar muita carta, falando em comprar carta, esse Crying Sheets está aqui para isso, aí você dá uma mana incolor, mas você pode pagar uma qualquer, e uma nevada, virar ela, e olhar o topo do Grimor, se for uma permanente nevada, tu bota na mão, então muitas vezes vai te dar uma card selection ali do topo muito boa, e ela é um terreno nevado, então vai desvirar com o Jorn também. Passagem de Ladinho, passagem do Ladinho, famosa passagem de Ladinho, paga 4, vira criatura alvo, não pode ser bloqueada, lembra que eu falei que a gente tem algumas formas aí de deixar nossas criaturas não serem bloqueadas? Para o Jorn, às vezes é muito importante, aí você para a nossa Crases 1515, enfim, para outras criaturas às vezes, é bem legal, é importante conectar dano, ou para comprar carta, ou para desvirar os terrenos, ou para realmente causar muito dano. E a Vimaya e o Urborg estão aqui muito por conta desses terrenos que são, que são incolores, e também para tentar dar uma, uma equilibrada na nossa base de mana, já que a gente está jogando com 3 manas, o Urborg e a Vimaya é muito legal, não acho essencial, mas eles ajudam muito a você ter uma consistência maior na sua base de mana. E por último, aqui, a minha duplinha favorita desse deck, Dark Depths e Palco Dramático. Lembra lá que eu falei da Tentação da Descoberta, que muitas vezes seus oponentes vão ficar tentados a buscar o terreno, e aí você vai poder buscar 4? Normalmente, o que você vai fazer com esses 4 terrenos? Você vai buscar 2 que você esteja precisando, às vezes é uma base de mana que está faltando para a sua mesa, às vezes tem uma mana azul e uma verde, mas não tem a preta, você busca a preta. Às vezes você busca uma passagem do Ladino, às vezes você busca um Alquimistas Refugee, mas normalmente você vai querer pegar Dark Depths e Palco Dramático. Por quê? Dark Depths é um terreno que quando ele entra com a upa de batalha, ele entra com a upa de batalha com 10 marcadores de gelo, você paga 3 e remove um marcador de gelo. Beleza? Quando ele tem 0 marcador de gelo, você sacrifica ele e bota a Merit Lady, que é um bicho 20-20 voar indestrutível. Só que qual que é a grande bacanice desse deck? Palco Dramático, você paga 2, vira ele, copia um terreno. E aí você paga 2, copia Dark Depths, você vai ter que sacrificar a Dark Depths porque ela é lendária, então você sacrifica a lendária. E aí o Palco Dramático vira uma Dark Depths sem marcadores. Então você vai sacrificar instantaneamente ele, vai botar um bicho 20-20. é uma mecânica, uma sinergia que às vezes pode ser arriscada. Apesar da Merit Lady ter indestrutível, a gente sabe que podem devolver pra sua mão, enfim, podem fazer uma série de coisas com ela que às vezes você sabe que perde dois terrenos e não consegue bater. Então normalmente eu costumo fazer isso quando eu tenho algum tipo de proteção, quando eu consigo equipar ela com a bota, quando eu consigo equipar ela com manto de seda ruflante, quando eu posso dar uma passagem de latino pra ela bater sem ser bloqueada. Eu normalmente também faço no passe pro meu turno e cara, você conectar 20 de dano no oponente você pode não ser, pode não significar vitória, mas é metade da vida daqueles oponentes e cara, quando ela entra normalmente o jogo já tá um pouco mais adiantado, ninguém vai ter 40 de vida, sabe? Não sei que alguém esteja jogando com o deck de ganhar vida ou qualquer coisa do tipo. Então é uma ameaça gigante, é um bicho 20-20 que é mais uma das formas de ganhar mais uma das win conditions desse deck. Bem galera, esse foi o deck tech do meu Jorn, Deus do Inverno, eu tentei fazer algo um pouco mais rápido dessa vez, mas como sempre eu não consigo, eu tento sempre ser o mais detalhista possível pra vocês entenderem e acompanharem bem qual que é o meu raciocínio e conceito sobre os meus decks. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia de coisas legais pra eu botar no deck, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem alguma dica, alguma sugestão também pra ajudar na montagem do deck de vocês, também deixa aí nos comentários que nós da comunidade do Diário Plenalta sempre nos ajudamos. Alguns recados importantes, tá? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você chegou até aqui e não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva pra me ajudar aí no meu trabalho, né? E agora eu tô com um novo projeto aí de apoio, de financiamento coletivo no Apoia-se. Eu vou deixar o link pra esse projeto fixado no primeiro comentário desse vídeo. Então se você chegou até aqui e curtiu esse vídeo, quer ver mais, se você quer que eu faça uma análise do seu commander, se você quer participar de sorteios e do nosso grupo exclusivo lá de subs no WhatsApp, considere clicar no link aí e dar uma olhada. Você pode apoiar a gente a partir de R$1 por mês e isso ajuda muito a continuar meu trabalho. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por tudo. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!